Música As unidades de saúde do Estado podem ser obrigadas a entregarem um mini prontuário clínico aos pacientes na alta médica e o documento completo em até cinco dias. A informação foi divulgada pelo deputado Carlos Mink durante a audiência pública da comissão do Cumpra-se para debater o acesso ao prontuário como instrumento de combate à violência obstétrica. O projeto de lei de autoria do deputado, que inclui esta obrigatoriedade com prazos e sanções, está em tramitação nas comissões da Casa e deve ser levado em breve à votação no plenário. De acordo com o Mink, o acesso pleno a essas informações já é um direito previsto em lei no Estado. No entanto, como não há um prazo para entrega, isso dificulta o recebimento pelo paciente e também facilita possíveis alterações. Eles têm que ter acesso a tudo, porque a pessoa tem que saber o que fizeram com ela, que remédios que ela tomou, se ela tem uma inflamação, qual foi a origem disso. As mulheres, algumas estão depondo aqui agora, mostrando que algumas morreram porque ficou um resto de placenta que intoxicou. E às vezes retocam o prontuário para encobrir a falha que foi feita. E uma das sugestões da audiência é que as anotações originárias dos médicos, enfermeiras e ajudantes constem do prontuário, mesmo que depois isso seja passado a limpo e condensado, para que não haja, entre aspas, uma edição que encubra o que aconteceu. Nós queremos saúde, nós queremos transparência e nós achamos que as pessoas têm sim o direito líquido e certo de ter num prazo determinado, logo na saída, em cinco dias, tudo o que aconteceu com ela. Segundo dados da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, muitas intervenções médicas desnecessárias são realizadas no Brasil, principalmente em relação às mulheres na hora do parto e aos recém-nascidos. Para a coordenadora da pesquisa, o acesso mais imediato ao prontuário traria mais proteção aos pacientes e especialmente para as mulheres, que muitas vezes nem sabem que sofreram uma violência. Em nenhum outro tipo de internação em hospital, se comete tanto a violência quanto num parto. não só contra a mulher, mas inclusive contra o bebê. Muitas intervenções são feitas e as mulheres muitas vezes nem reconhecem porque elas acham que é comum, né? Cortar a vagina no momento do parto ou fazer aquela força para o neném sair. Isso, em países desenvolvidos, isso não é nem reconhecido. Quando a gente pergunta o quanto que isso é feito lá, ela fala, isso não existe. Na Inglaterra, quando a gente perguntou aos inglesos, Quanto que vocês têm que chamar manobra de cristalé que empurra para o neném nascer? Isso é uma baita de uma violência, né? E isso não existe em países desenvolvidos. Eu acho que vai trazer uma proteção para os pacientes e não é só para o de parto, né? Isso é uma lei que vai abranger todos os pacientes. Então eu acho que vai diminuir os erros dos profissionais de saúde. A representante da Secretaria Estadual de Saúde informou que o acesso ao prontuário é direito do paciente e não pode ser negado pelos hospitais e as unidades de saúde. Mas ela também destacou que muitas vezes a burocracia encontrada nessas unidades pode aí atrasar a entrega desse documento, que precisa passar por vários setores até que a cópia possa ser de fato entregue ao paciente. Ela tem sim acesso a esse prontuário. É direito dela, o prontuário é dela, com as informações da paciente, que os profissionais de saúde que são responsáveis pela saúde daquela pessoa que foi assistida vai registrar o atendimento. E às vezes demora um pouquinho essa questão da burocracia que ocorre dentro do próprio hospital, que tem algumas etapas que devem ser cumpridas. O prontuário deve se passar pelo setor para que todos os profissionais possam registrar, fazer seus registros no momento, para que esse registro seja feito adequadamente. Depois esse registro precisa passar por alguns setores de controle, de pagamento, que precisa ser passado dentro da burocracia hospitalar, mas de forma nenhuma essa burocracia que é necessária dentro de um controle, de uma organização, de um serviço de saúde, pode impedir que o paciente tenha acesso a esse prontuário. Durante o encontro foram feitos vários relatos impactantes de violência obstétrica, especialmente ocorridas no Hospital Desembagador Leal Júnior, em Itaboraí. Como o caso da menina Thaisa, que morreu após complicações durante o parto e a família custou a conseguir o prontuário, segundo a presidente do coletivo Achen Luta, Ariane Magalhães. Para ela, o projeto que vai receber o nome da Thaisa será fundamental para que casos como esses não ocorram mais e para que as mulheres possam contar com a proteção e o atendimento humanizado a que tem direito. Durante toda a movimentação, a solicitação da presença das pessoas para os manifestos, a família sempre falava que eles queriam que isso não acontecesse com outras mulheres. E hoje sair daqui da alerje sabendo que a lei que vai pressionar o Estado para que isso não aconteça, leva o nome da Thaisa de suma importância. Eu vou poder levar isso para a família, vou poder falar, olha, a nossa luta não foi em vão. A Thaisa nos deixou, isso nos traz muita dor, mas ainda assim a gente não queria que isso tivesse acontecido, mas saber que diante dessa proposta o nome dela vai proteger outras mulheres é algo que minimamente nos conforta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto